No interior de São Paulo, a disposição de voluntários tem contribuído para que as noites frias de pessoas em situação de rua sejam menos sofridas. A TV pode até não exalar aromas, mas uma coisa é certa, toda a movimentação que a gente vê nesta cozinha cheira a solidariedade. Uma ação que tem tornado as noites de quem mora nas ruas de São José dos Campos, no interior de São Paulo, menos sofridas. O grupo Ação Solidária distribui sopas desde 2016 com uma motivação. É o amor. O amor é o próximo mesmo de você saber e você entender que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. São cerca de 130 marmitas produzidas por um grupo de quase 10 pessoas. Todos eles são voluntários. Um pouquinho que a gente para, umas horinhas que a gente tira nesse momento aqui, é uma forma de mostrar que o nosso amor vale a pena. A sopa é preparada na cozinha de uma igreja evangélica com a ajuda de doadores. Nós aceitamos doação das pessoas do nosso convívio, das pessoas que a gente trabalha, das nossas igrejas. E assim, às vezes fica muito difícil, porque a nossa intenção era fazer pelo menos uma vez por semana. Então, a gente faz pelo menos uma vez por mês, por causa dessa dificuldade de conseguir doações. Mesmo assim, numa força-tarefa, o cheiro da solidariedade vai ganhando formas e formas, para então chegar a quem precisa. É agora que aquele trabalho em equipe ganha sentido. Como choveu hoje, a temperatura caiu bastante e na madrugada deve cair ainda mais. A sopa vai ajudar a aquecer o corpo. Um gesto que faz toda a diferença, já que para muitos deles é a primeira e a última refeição do dia. A sopa é acompanhada também de calor humano. Uma conversa, um abraço, um sorriso, até uma oração mudam o clima. Quem está há anos na rua reconhece o valor do gesto. Eu deitei na minha cama para dormir e aí eu falei, senhor, eu quero um abraço, preciso de um abraço, seja de sua vontade. Passado alguns dias, menos de uma semana, eu andando assim pela praça, vem um irmão, né, o servo de Deus. Acho que era evangélico, estava todo engravatadinho com a Bíblia, só me chamou, me deu um abraço e foi embora. Um abraço bem forte, assim, que fez a diferença. A gente muitas vezes vai num restaurante, em algum lugar, tem pessoas que preferem jogar fora que doar para a gente, entendeu? Aí a gente vai cuidar de um carro, tem pessoas que discriminam a gente, não ajudam. E essa refeição aí, muitas vezes, é o que ajuda a nós mesmo, é isso. Você queria comer sopa de ervilha, então? Falei ontem para o meu namorado. É, mamãe. Que queria comer sopa de ervilha. Então hoje apareceu a sopa. Hoje apareceu, o papai do céu mandou. Mas o presente divino não tem outra forma de chegar, a não ser por mãos humanas. E a gente precisa sentir compaixão. Amar ao próximo é decisão. Então eu preciso tomar essa decisão de amar ao próximo. E assim, o cheiro das ruas, que nem sempre é agradável ao exigente olfato humano, se transforma no bom odor da caridade. Sem distinção de pessoas, difícil não agradar. Está uma delícia. Faz diferença para você, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença.